Como que funciona aqui o Conecta e Mobi? A gente tem, ao todo são quatro palcos. Tem o primeiro, que é o Conecta e Estanche, que é onde tem uma boa parte das palestras, e a gente tem mais três plenares, Tendências, Conectividade e Negócio. Acontece de forma simultânea, em todos os palcos, palestra tudo ao mesmo tempo, são vários temas. Aí a gente tem que escolher qual que é o tema que a gente quer participar. No meio, essa área de negócio, tem espaço de vários plays no mercado, como o banco, o app. Tem o espaço também de café, praça de alimentação, a área VIP, quem paga uma taxinha a mais para poder participar. Essa rodada de negócios é para poder fazer realmente a parte de negócios e a parte de bares. O mais bacana são aqui, Plenária Negócio, Conectividade, Tendência e Estanche. Então, assim, você tem que ficar bem atento no que vai ter de cada palestra, pra você não perder aí o tema que considera ser importante.